...perca, que nem eu. Pete, por favor. Você não entende. O Connors disse que era... Eu salvei a sua vida! E você não vai salvar a minha? Você quer que eu morra? Eu não vou salvar a minha vida. Meu Deus. Piri. Não! Não machuca ele! Não! 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 Pare! Nada, Letal. Não! Só... Só removam dele! De joelhos! Volta a cabeça! Não não. Vamos lá, vamos lá. 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 Você é iniciante? Você é iniciante? Você é iniciante? Você é iniciante? Nada vai acontecer se você parar agora! Você vai ser iniciante! Atirando! Por isso você não tem nada! Fala comigo mesmo! Eu resumo! Eu posso te salvar! Me deixa me salvar! Atirando! 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 Tchau, tchau. Tchau. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor.